Ah, tá ficando lindo esse desenho do coelho! Demais! Oi, Raimi! E aí, Luna, tudo bem? Eu preciso de um favor! Favor? É, que tal se a gente for juntos no cinema hoje? Cinema? Não, nem pensar, Luna! Não tem nenhum filme bom passando agora, tá? Que chato! Então, que tal se a gente for pra sorveteria? Sorveteria? Também não! Eu tô de dieta, tá legal? Coisa chata! Então a gente pode ficar em casa, comendo uma pipoca e assistindo alguma coisa na TV! Luna, quer saber? A resposta é não! Eu prefiro desenhar! Nossa, Rony, você diz não pra tudo! Eu não digo não pra tudo, não! Tá vendo? Tem razão, Luna! Eu tenho dito não pra quase tudo! Eu sei, Rony! Isso tá te prejudicando! Olha só quanta coisa você tá perdendo, porque você diz sempre não! Você tem toda a razão! Mas, Luna, como é que eu faço pra resolver isso, hein? Olha, a gente pode tentar resolver isso com um desafio! Desafio? É, nesse desafio, você vai dizer sim pra mim por 24 horas! Dizer sim pra você? Pra tudo por 24 horas? Você acha que consegue? Eu não sei se isso vai ser divertido, Luna! Ai, para com isso, Rony! Você não é o rei dos miaus? Vai ter medo de um desafio desse? Você tem razão! Eu consigo sim! Tá preparado? Sou miau e tô sempre preparado! Vamos nessa? Vamos! Força miau! Rony, olha só! A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é brincar de esconde-esconde! Brincar de esconde-esconde, Luna? Olha, eu confesso! Eu não tô muito afim de brincar de esconde-esconde hoje! Rony, você vai brincar sim! Porque você prometeu que ia dizer sim pra tudo que eu quisesse! Tá bom, tem razão! Então, sim! Vamos nessa! Eba! Ok, você já pode fechar aqui que eu e o Minguente vamos nos esconder! Tchau! Eu não vou contar, Luna! Minguente, você vai ficar aqui embaixo da cama bem quietinho, tá bom? Noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem! Lá vou eu! Quem não se escondeu é meu! Ela só pode estar aqui! Nada! Nada! Agora eu te peguei! Luna! Ela não tava ali! Te peguei! Ah, droga! Cadê ela? Ô, Luna! Ô, Luna! Achei você! Achei você! Um, dois, três, pra Luna! Droga, não valeu, tá? Valeu sim, Luna, vai! Você tava escondido atrás do Cueio! Você acha mesmo que eu não ia descobrir? Tudo bem! Mas agora você vai ter que encontrar o Minguante, tá? Minguante? Caramba, é verdade! Eu não encontrei o Minguante ainda! Onde é que ele tá? Minguante! Ô, Minguante! Minguante! Luna, você não pode me dar uma dica? É claro que não! Ah, Minguante! Ah, droga! Ele não tá em nenhum lugar! Já sei! Encontrei você! Minguante! Encontrei você! Um, dois, três, Minguante! Ah, Rony! Olha, Luna, depois dessa vitória, realmente vale a pena dizer sim pra tudo em um dia! Que bom, né? Porque agora você vai ter que dizer sim pra arrumar essa bagunça que você fez! Bagunça que eu fiz? Caramba! Eu fiz uma bagunça mesmo! E aí, vai dizer sim pra arrumar a bagunça? Sim! Vamos lá! Boa sorte, hein! Por que eu fui aceitar dizer sim pra tudo em um dia? Eu vou começar por aqui, esse colchão, coloca de volta na cama! Ô, Rony! Trate de arrumar tudo direitinho, tá bom? Ai, ai! Tá bom! Vem cá! Eu não acredito que eu tenho que arrumar tudo! Eu não teria bagunçado nada se eu não tivesse dito simples, esconde, esconde! Que droga! É muito pesado! Tava pesado, Rony! Prontinho! Terminei! Parabéns, Rony! Você foi muito bem! Mas tem mais uma coisinha! O quê? É... Isso! Olha! Como é que eu pude esquecer isso aqui, né? Vem cá, vaco! Certinho! Agora sim! Pronto! O Rony realmente vai dizer sim pra tudo que eu pedi! Isso me deu uma ideia! Rony? Hum? Bom, agora a gente vai brincar de uma coisa bem especial! Uma coisa bem especial? Uhum! Do que você tá falando, Luna? Você vai dizer sim? Mas como eu vou dizer sim, se eu não sei o que é? Ah, Rony, você prometeu! Tá bom! Vai dizer sim? Sim! Legal! Ok, então agora você toma um banho, fica bem cheiroso, se arruma e depois me encontra lá no banco da Vila Láctea, tá bom? Ah, Luna! Cara! Mas como assim? Se arrumar? Cheiroso? Eu achei que eu tava cheiroso! Ah, eu tenho que dizer sim pra tudo! Luna! Ô, Luna! Luna, cadê você? Que brincadeira é essa que a Luna inventou? Eu já tô arrumado, cheiroso, agora... Onde é que tá a Luna? Tô aqui! Oi, Luna! Bom, qual é a brincadeira que vamos brincar? Bom, Rony, hoje é um dia muito especial pra gente! É mesmo? Do que você tá falando, hein? Bom, eu tô falando que você aceitou dizer sim pra mim por 24 horas, né? Sim! Sim! E é por isso que você vai dizer sim pra mim agora, né? Bom... Sim? Sim! Claro que sim! É, sim! Então se prepara pra dizer sim pro que eu vou pedir agora! Uhum! Que é... Um beijo! Um beijo? Mas, Luna, eu não posso dizer sim pra um beijo! Rony, você prometeu que ia fazer tudo o que eu quisesse por 24 horas, então pode me dar um beijo! Hum... Sim! Acabou o tempo! 24 horas! Se passaram! Eu não preciso mais dizer sim pra nada! Legal! Rony, o seu relógio tá adiantado! No meu ainda faltam 10 segundos! Volta aqui! Ah, esse desenho do desnecessário vai ficar incrível! E aí, Rony? Você quer ir pro cinema? Sim! Sim? Uhum! E depois você quer ir pra sorveteria? É claro que sim! É claro que sim! E depois você quer voltar pra casa e ficar assistindo o filminho junto? Com certeza sim, Luna! Eu não acredito! O desafio realmente funcionou! Sim, Luna, é verdade! O desafio me abriu os olhos! Eu estava perdendo muitas oportunidades de estar com meus amigos! Só porque eu vivia dizendo não! Mas agora, eu decidi que eu não vou mais perder nenhuma oportunidade de estar perto dos meus amigos! Ai, eu adorei essa notícia, Rony! A gente vai fazer muita coisa juntos! É isso mesmo! Até porque... Sou Miao e amo os meus amigos! Tchau! Tchau, tchau.